E essa ganta é um risco piso, ele leva uma linha, então ela, eu aperto ela assim, ela passa só por cima, né? Então aqueles riscos que estavam aí, vai tudo embora. É, exatamente. Putz. E esse piso que eu percebi, tem uns risquinhos, né? Com as ranhoras assim. Aham. Aí com a cera, ele tampa isso. Ele fica nivelado, sabe? Aí perde um aspecto de rosto que ele tem. Essa parte tá assim, né? Tá, né? Nossa, tudo isso é cera. Olha só. É muito, 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 muito. Você imagina que uma vez eu fiz isso num tipo de ardoso? Eu fiz isso quatro vezes. As quatro vezes saiu isso. Nossa. Aqui na sala tinha cera pros outros quartos tudo. É. 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 É? É, então. Ah, elas vão ficar contrariadas. Olha só a tanta cera que passa. Pois é. Não vai colocar mais cera? Isso só é a sala, né? É. Ó, que beleza. Nossa senhora. Rapaz. Tá bom. Eu fico contrariado com as pessoas, bicho. Aquela mulher falou, não, não tem jeito. Tem que trocar o piso. Ah, tá bom. A roda de trocar o piso. Falou que tinha que trocar o piso. Tá bom. Não tem jeito com o conhecimento dela, né? Ou ela não sabia ou então ela queria me... É, ela não tinha que falar. A pessoa quando não sabe das coisas não quer de falar. Não sei, moço, né?